oi gente bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal se você ainda não me conhece eu sou a jana e nesse canal compartilho dicas e tutoriais de crochê na videoaula de hoje surgiu de uma caixinha de perguntas que eu fiz lá no instagram sobre quais são as principais dúvidas que vocês têm dificuldade também a respeito do crochê e muitos de vocês responderam que era sobre fazer forros então no vídeo de hoje eu vou tentar sanar um pouco dessas dúvidas eu vou mostrar pra vocês como fazer o forro dessa bolsinha aqui que foi a última bolsa que eu postei aqui no canal eu vou mostrar todo o passo a passo da maneira mais simples que eu puder para que possa ajudar vocês a fazer o forro das bolsas então se você quer saber como é que faz continua aqui assistindo esse vídeo não esquece de escrever aqui no canal dá aquele joinha para ajudar o nosso canal a crescer e também não deixa de me seguir lá no instagram porque a maioria das ideias dos vídeos que eu tenho aqui no canal são de lá do instagram tentando sanar as dúvidas que vocês têm a respeito do crochê então é isso então vamos lá para o tutorial de hoje bom meninas eu vou mostrar pra vocês agora o material que a gente vai precisar para fazer o forro tá o forro vai ser para essa bolsinha aqui que a última bolsa que eu postei aqui no canal então nós vamos precisar de tesoura lápis grafite folha a4 fita métrica tá e o tecido eu vou usar esse tecido aqui que é o viscose tá mais o ideal para fazer forro na minha opinião tá gente só que é só minha opinião é o o tecido 100% algodão porque não tem sido mais grossinho vai dar uma estrutura no forro mas senta-se livre para usar outro tipo de tecido que você quiser também essa aqui é só a minha sugestão é que seja o tecido 100% algodão no momento eu não tenho esse tecido aqui então eu vou fazer com esse daqui mesmo que é o viscose tá mas eu não gosto muito de fazer forro com esse tecido outra coisa também para vocês não esquecerem de jeito nenhum é um ferro de passar sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de de forro tem que usar o ferro de passar porque os tecidos os tecidos eles podem eles amassam tá e o ferro de passar vai deixar tudo bem retinho para a gente poder medir para poder fazer as marcações e poder cortar também o tecido então o ideal também é sempre tempo perto um ferro de passar roupa então vamos lá eu vou usar essa folha aqui a quatro para poder tirar a medida do fundo da bolsa mas pode ser um jornal ou outro tipo de papel que você tiver aí tá eu usei a folha mais a folha quatro porque é mais simples como eu falei no início do vídeo eu quero mostrar para vocês a maneira mais simples de poder tirar as medidas para fazer o forro tem outras técnicas outras maneiras tem mais mas nesse vídeo que eu vou mostrar mais simples que eu sei que é para que todo mundo tem acesso para que todo mundo possa fazer em casa se eu fosse fazer uma coisa mais profissional e ele ia usar minhas réguas eu ia usar outro tipo de papel também que é o papel para fazer cortes em tecidos enfim mas como eu falei eu quero mostrar para vocês a maneira mais simples que todo mundo pode ter acesso e fazer em casa o forro da bolsa tá bom então vamos lá o primeiro passo vai se tirar a medida aqui ó desse fundo do fundo circular então vou mostrar para vocês agora a maneira mais simples de tirar essa medida em aqui ó vai fazendo isso aqui pega o papel põe a bolsa em cima tá e ó você vai circulando e vai circulando vai circulando lápis grafite tá essa marcação não vai ficar retinho né porque como vocês podem ver a bolsa de crochê ela tem esses gominhos aqui mas a intenção é que a gente pega essa base aqui circular então pronto entrei aqui a medida ó vocês podem ver não tá certinha eu vou passar mais uma vez aqui lápis por cima para poder fazer uma baixa um círculo aqui mais certo e eu não sei se vocês estão vendo eu vou pegar essa caneta aqui e para que vocês possam ver melhor só tô só confirmando aqui é o círculo pronto ó não tá perfeitinho mas o importante é a gente saber só que a maneira mais simples tá gente então vou pegar uma tesourinha de papel e a gente vai cortar esse círculo aqui cortando aqui ó como vocês podem ver não tá perfeitinho não precisa ficar perfeito eu que eu vou fazer agora vou pegar a bolsa novamente como eu sei que esse tamanho aqui não é o tamanho certo aqui desse fundo eu porque a gente ter uma medida aqui do lado de fora o certo é ter a medida que você pelo lado de dentro também mas aí como eu falei no início do vídeo eu quero mostrar a maneira mais simples então vou pegar essa esse papelzinho aqui ó vem aqui abro a bolsa e vou colocar ele aqui dentro se esse papel encaixar aqui o tamanho tá ideal se ele não encaixar a gente vai ter que fazer alguns ajustes para diminuir esse círculo tá então ó vem aqui com esse papel aqui dentro pode amassar o papel mesmo ó tá vendo ele não tá do tamanho ideal ele tá sobrando papel então a gente vai tirar esse papel novamente vou dobrar ele assim ao meio porque vai ser mais fácil para fazer os ajustes dobrar ele assim ó dobrei lá no meio pego a tesoura de papel novamente vou cortar novamente vou fazer tirar uma sobrinha aí para a gente ver de novo para encaixar lá para ver se vai dar certo ó vamos ver agora então ponho novamente o papel lá dentro ponho novamente o papel aqui dentro e vejo se vai dar certo ou não tá ó o papel encaixou não já sobrou não encaixou dessa vez o papel encaixou certinho no fundo da bolsa ou seja é o tamanho ideal do fundo tá então vai ficar assim dobradinho mesmo não tem problema porque isso aqui a gente vai cortar no tecido isso aqui é só pra gente ter uma noção de da quantidade de tecido que a gente vai precisar bem simples né esse aqui é o tamanho da base já tá pronto aqui na a nossa base então eu venho aqui e coloco a base a nossa base está pronta agora vamos saber quanto nós vamos precisar de tecido assim para poder cortar a outra parte então venho aqui com a fita métrica mesmo mesmo aqui ó tem 16 centímetros de altura fora da peça venham aqui para saber qual é a largura do tecido que nós vamos precisar cortar 44 centímetros tá então não são 16 centímetros de altura anota aqui nesse papel também 16 centímetros a altura e 40 e quanto gente 44 47 e 47 centímetros de largura tá do tecido lembrando que a bolsa de vocês pode estar um tamanho diferente não vai estar exatamente igual porque dependendo do fio de malha que você tiver usando e do tamanho também que você escolheu o tamanho pode variar um pouco então não sigam essas medidas aqui porque pode estar um pouco diferente tanto para mais tanto para menos pronto agora eu já sei a quantidade de tecido que eu vou cortar essa aqui é a base e essa aqui vai ser a largura dessa parte aqui então a gente agora vai para o tecido então vamos lá para a parte do tecido como eu falei anteriormente não corta o tecido assim olha tá amassadinho mesmo que isso aqui eu vou mostrar para vocês porque eu já cortei a medida do tecido aqui já cortei já antes mas eu vou mostrar para vocês por isso que eu não passei essa parte aqui mas dela é que vocês passem tá coloca o tecido pelo avesso aqui é o lado direito aqui é o lado avesso que é para poder fazer as marcações para poder cortar então ó essa aqui é a base base então a gente vai colocar a base aqui para poder cortar ela eu vou usar esse lápis tinta aqui para poder fazer as marcações mas o ideal é que você use jeans ou um lápis grafite tá para poder fazer as marcações no tecido mas antes passa o tecido como vocês podem ver ele tá amassadinho aqui mas porque eu já tirei a medida do tecido que eu vou usar então aqui é só só para mostrar para vocês mesmo como é que vai fazer essa esse corte então você marca o tecido aqui esse circulozinho aqui vai fazendo pequenos tracinho assim não precisa marcar completamente o tecido esse aqui vai ser o tamanho exato tá fazendo essas marcações aqui vai ser o tamanho exato mas a gente não vai fazer o corte nessas marcações aqui tá meninas sempre que você for costurar qualquer tipo de forro ou qualquer outra coisa você vai ter que deixar meio centímetro a mais para cima que vai ser a parte da costura sempre tem que deixar esse meio centímetro em qualquer peça que você for fazer para poder fazer a costura se você corta o tecido do tamanho exato aqui do círculo quando você fazer a costura esse círculo aqui vai diminuir então não vai dar certo vai ficar menor tão ideal é que sempre deixe meio centímetro zinho e trouxe ao redor ou seja então você faz as marcações aqui pequenos tracinhos depois você pega a fita métrica vem aqui meio centímetro zinho e marca o meio centímetro aqui e vai marcando também ao redor tá bom porque aí você vai saber exatamente onde você cortar só vai fazer pequenos tracinhos assim ao redor vai marcando e fazendo se você não quiser marcar exatamente na fita métrica é só você deixar uma quantidade mínima aqui mais ou menos você de olho mesmo cv mais ou menos meio centímetro você deixa essa quantidade para poder fazer a costura tá só que vai ser a parte do fundo então você faz isso faz a marcação zinho assim ao redor de toda essa base aqui e marca também os meios centímetros também que é onde vai ser feito o corte que eu vou mostrar para vocês agora e aí como eles para vocês eu já fiz o corte mas olha só eu não cortei o tecido do mesmo tamanho do molde tá isso aqui é o molde do fundo então vejam só deixei meio centímetros aqui ó de cada lado aqui aqui nessa base que é para poder fazer a costura como eu falei anteriormente tá bom então é isso que vocês vão precisar essa aqui a parte da base já tá prontinha aqui já tá cortado como eu falei você marca primeiro no tecido a base vai fazendo tracinhos com a caneta eu como já tenho prática não precisa nem fazer isso porque eu já sei cortar direto mas para você que é iniciante que tá fazendo forro pela primeira vez faz dessa forma marca aqui o tecido depois marca meio centímetro porque você vai saber exatamente onde fazer a costura que como vai estar marcado você fazer essa costura e justamente onde tá esse tracinho marcado tá bom então agora vamos para segunda parte que é a parte do corpo da bolsa como eu medi aqui são 16 centímetros de altura por 47 centímetros de largura e pronto gente agora nós vamos fazer a parte do corpo da bolsa tá para fazer essa parte aqui você tem que escolher essa parte do tecido que esteja mais retinha tá isso aqui é a parte do avesso você não vai usar essa parte aqui só que vai ter que cortar isso aqui tem que cortar fora eu vou deixar aqui só como exemplo mesmo mas lembrando se o seu tecido tiver essa partezinha branca aqui você não vai usar essa parte branca aqui tá que faz de conta que ela não faz parte do texto são 16 centímetros de altura ok foi o que eu falei mas nós vamos tirar 17 centímetros porque são meio centímetros aqui que nós vamos ter que deixar para a costura e mais meio centímetros aqui embaixo que nós temos que deixar para a costura também assim como a base que nós deixamos meio centímetro nessa parte aqui também a gente vai ter que deixar meio centímetro em cada lado para que a gente possa fazer a costura depois para fazer aqui sobra um pouquinho porque como eu falei anteriormente se você fazer a costura no tamanho exato vai diminuir vai faltar tecido e vai ficar vai dar erro na hora de colocar o forro dentro da bolsa tá bom então eu vou medir aqui a primeira parte a gente vai fazer por aqui tá fazer a altura que é 16 centímetros então eu vou medir 17 porque meio centímetro vai ser da costura de cima e meio centímetro da costura de aqui embaixo então aqui eu já meço o meio centímetro aqui e aqui também ó marquei aqui como eu falei tô descartando essa parte branca aqui a gente não vai usar tá se o seu tecido tiver isso não usa então marquei aqui 16 marco também aqui meio centímetro tanto nessa parte como nessa outra parte aqui tá então meio centímetros aqui e meio centímetro aqui e no total vai ter 16 centímetros no meio que que a altura do forro da nossa bolsa tá bom então meio aqui meio aqui e vai marcando tá gente vai fazendo pequenas marcações assim ó meio aqui meio centímetro aqui e meio aqui vai marcando dessa forma aqui se você pode fazer a marcação tanto com lápis tinta ou lápis grafite ou até mesmo um giz eu tô usando esse lápis tinta aqui aqui para que dê para vocês verem aí no vídeo não sei se tá dando exatamente para ver mas para que vocês possam ver as marcações então vai marcando tá 16 centímetros e meio marquei aqui e meio centímetro vai marcando assim tá depois que você fizer essa marcação a gente vai usar essa parte aqui ó onde tá a marcação aqui embaixo com lápis tinta para a gente poder tirar a medida da largura tá a largura também são 47 centímetros mas a gente vai fazer 48 porque por causa da costura então a gente vai se guiar pelas marcações que nós fizemos aqui embaixo lembra a gente fez 17 centímetros aqui de altura no total então a gente vai se guiar por essas marcações linhas aqui para poder tirar a medida da largura total do tecido então ó vem aqui onde tem lá os 17 centímetros e faço a marcação assim ó fazendo pequenos tracinhos também me guiando por isso porque eu marquei primeiro assim depois assim para não ficar errado gente a gente se guia para fazer a marcação da largura seguindo essas marcações linhas aqui para que não fique torto o nosso tecido tá o ideal é também usar uma régua para isso eu tô usando a fita métrica aqui justamente porque eu já tenho um pouco de prática eu já sei mais ou menos como é que fica mas você também pode usar a régua para que fique uma marcaçãozinha mais retinha tá bom então vai marcando aqui são 47 centímetros mas eu vou marcar 48 porque meio de cada lado então ó coloquei a fitinha aqui vem aqui aqui no 48 marco 48 mas marco também meio centímetros aqui que é para fazer a costura lateral marco aqui também ou no início aqui meio centímetro zinho que é para fazer a costura dessa outra lateral ou seja meio aqui meio centímetro meio e meio tá feito isso é só cortar o tecido porque já vai tá as costurinha a medida da a costura já vai estar inclusa aqui dentro dessa medida então a gente só corta o tecido bem mesmo seguindo essa linhazinha aqui tá seguindo a linha das marcações espero que vocês tenham entendido aqui como é que faz essas medidas aqui essas marcações é bem simples tudo tem que ser marcadinho antes porque aí vai ficar melhor se você fizer essas marcações primeiro no papel depois você passa aqui para o tecido mas também dá para fazer direto no tecido só é seguir esse essa linha de raciocínio são 16 centímetros de altura por 47 de largura mas eu coloquei 17 centímetros de altura e 48 centímetros de largura porque se um centímetros e se um centímetro a mais é meio centímetro para a costura de cada lado espero que vocês tenham entendido pronto feito isso a gente corta aqui o tecido por aqui e por aqui bem rente onde nós fizemos a marcações porque já vai estar incluído a sobrinha da costura no próprio tecido tá bom eu já tenho meu tecido aqui cortadinho então essa aqui a parte do fundo e essa aqui a parte da lateral da bolsa agora o que a gente vai fazer gente depois que você fizer todas as marcações corta o tecido é hora da gente fazer a costura na mão primeiro alinhavar o que é esse alinhavo alinhavo a gente fazer uma costura assim na mão mesmo não precisa estar uma costura retinha uma costura assim bem mal feita mesmo só para a gente poder encaixar o tecido para saber exatamente onde vai costurar eu vou fazer essa costura na máquina de costura mesmo mas quem for fazer na mão também pode fazer esse alinhavamento e depois costura na mão direitinho no local certo onde você vai fazer a costura porque é importante fazer isso para que não saia do lugar o tecido para que não dê erro se você fizer esse alinhavo você vai saber exatamente onde está o erro se você precisa ajustar se você precisa cortar o tecido porque eu vou alinhavar primeiro na mão e aí eu vou colocar o forro dentro da bolsa se eu ver que o tamanho tá maior está sobrando tecido que é que eu faço puxa esse fio do alinhavo corta o tecido e depois faço isso novamente sem antes ter feito a costura final é para isso que serve esse alinhavamento justamente para você não é não ter dois trabalhos é porque imagina se eu costuro direto na máquina e aí é ficar um pouco maior o forro ficar maior do que o tamanho da bolsa vou ter que desmanchar tudo novamente para poder cortar o tecido então por isso que eu vou fazer se se alinhava aqui que aí eu posso eu tenho todo o controle de desmanchar e cortar o tecido se não fica legal tá também outra outra dica também se quem quiser pode usar alfinete eu prefiro usar um alinhavo porque eu tenho mais controle eu sei exatamente como é que vai ficar mais ou menos o alfinete eles escorregam às vezes sai do local então alinhavando vai ficar mais fácil para fazer esse forro tá então pega a linha e agulha eu vou usar a linha e agulha normal mesmo pode ser de qualquer cor tá meninas vou usar apenas uma das as perninhas do fio não vou usar o fio completo e pronto já coloquei a agulha já coloquei a linha na agulha aqui e agora eu vou fazer se alinhava a gente vai fazer a costurinha pelo avesso então o primeiro passo vai ser o que juntar as duas partes aqui ó para depois encaixar o fundo tá meninas eu vou fazer a costura aqui primeiro para depois fazer essa costura aqui que a gente vai juntar essa base circular com as laterais então a primeira costura vai ser aqui então venho aqui como eu falei deixando aquele meio centímetro zinho tá onde vocês vai estar marcação você vai saber exatamente onde vai fazer a costura por causa da marcação linha que vocês fizeram aí anteriormente no meu eu não fiz a marcação como eu falei para vocês eu já tenho práticas já sei de olho mais ou menos onde é que que dá esse meio centímetro então vai fazer nessa costura aí ó desse jeito aqui não precisa ela tá bem perfeita não tá ó vai fazer essa costura dessa forma aqui mesmo assim bem mal feitinha mesmo então só para a gente ter uma noção de como é que fica como é que vai onde é que vai cada coisa pronto menino já fez o alinhavo alinhavo é isso aqui ó sei se vocês podem não sei se dá para vocês verem aqui ó os pontinhos aqui eles não estão um juntinho do outro também separado mesmo que é só para mim ter uma noção se vai dar certo mesmo aqui e se for dentro da bolsa então fiz esse alinhavo agora eu vou pegar nem nem cortei aqui o fio tá que daqui eu já vou emendar no fundo então venho aqui venho aqui pego aqui também a parte do avesso e vou fazer a costurinha aqui também tá ó por toda essa parte da lateral aqui juntando essa parte aqui da lateral com o fundinho tá então já pego aqui e continuo fazendo o alinhavo tá não é a costura final isso aqui é só para ter uma noção se vai dar certo se vai precisar eu vou precisar ajustar aqui porque tem é terceiro tem dessas coisas não é porque a a medida que significa que tá bem certinho que vai dar certo não tá então vai fazendo aí o alinhavo é lembrando de fazer nas marcações como você já onde você já tem a marcação exata você vai fazendo essa costura aí deixando esse meio centímetro das marcações então vai fazendo aí ó agora ó ó Pronto meninas, ó, já fiz uma linhava aqui e tal Tem umas partes que eu precisei franzir pra que essa base aqui Ela encaixasse no tamanho aqui da lateral Então ó, então ficou assim meio franzidinha mesmo Mas eu deixei assim mesmo porque o forro tem dessas coisas mesmo Nenhum forro vai ficar tão perfeitinho, tão retinho Então eu franzi aqui essas partezinhas Você também pode franzir pra que encaixe o fundo na lateral O importante é que essa lateral fique do tamanho exato ali, tá? Da bolsa Então vamos lá colocar dentro Já tá, ele vai ficar assim, ó Isso aqui não é a costura final, como eu falei Isso aqui é só o alinhavo pra mim ver se tá tudo certo Se não tiver, eu posso puxar aqui o fio, desmanchar E costurar novamente pra que encaixe certinho Pra depois fazer a costura final Então vem aqui Vamos colocar aqui dentro Colocar aqui dentro pra ver Como que vai ficar Se vai encaixar Ó, lá embaixo encaixou certinho E aqui também, ó Aqui lembra daquele meio centímetro que eu falei pra vocês Vai ser pra fazer a costura aqui Então, essas pontinhas aqui, elas vão ser dobradinhas pra dentro Ó E agora, ó, deu tudo certo Deu certinho aqui no tamanho, ó Tá? Ó Encaixou Tudo certinho E pronto Ela vai ficar assim Aqui Não vou costurar Não vou botar esse forro aqui muito rente A essa parte aqui Porque dá pra colocar um botão aqui, tá? Botãozinho aqui Pra poder fechar Um botão imantado Daqueles que a gente costura na peça Que aí pode fechar a bolsa Então eu vou fazer ela aqui um pouquinho mais pra baixo Pra deixar esse espacinho Pra colocar o fecho depois Mas aqui já deu tudo certo Eu já conferi Coloquei aqui dentro Já vi que tá tudo certinho Então é hora De fazer a costura na máquina Que aqui, como eu falei É só uma costurinha Pra gente ver como é que faz Lembra aquele meio centímetro Que a gente deixou aqui? A gente vai botar ele já pra dentro Ó Que eu também vou passar a costurinha aqui Na máquina Por aqui por cima Dobra ele No tecido de vocês vai estar marcado, né? Conforme vocês fizeram lá a marcação E aí eu vou passar o ferro Também nessa partezinha aqui Pra fazer esse vinco Pra ser mais fácil Pra fazer a costura Porque sem o vinco Não é muito legal de fazer a costura Como eu tô usando esse tecido aqui Que é um viscose Ele é bem fininho Então ele não fica Tão dobradinho certo Então eu vou passar o ferro aqui Nesse meio centímetro Que... Pra fazer o vincozinho Pra poder fazer a costura Tá bom? E aí já tá tudo pronto Ó E aí pra... A costura na máquina vai ser Do mesmo jeito Primeiro eu costuro aqui Não vou desmanchar essa costura aqui Vai ficar com essa costura mesmo Porque ela não vai fazer nenhuma diferença, tá? Quando eu for passar a costurinha na máquina Então eu passo primeiro aqui Desse lado E depois eu costuro aqui Nessa outra parte Então eu vou agora fazer isso na máquina E volto pra vocês E também fazer o vinco E volto aqui Pra gente poder fazer essa costura Na mão Pra gente poder fazer a costurinha Do forro aqui dentro da bolsa, tá? Pronto, meninas Já passei a costura na máquina, ó Tá? O saquinho vai ficar assim Essa aqui vai ser a parte do aviço E aí, ó Tem esse fiapinho aqui Quem tiver usando a máquina de costura Pode passar aqui um zigue-zague Pra poder fazer o acabamento, tá? Mas também se não quiser passar Não tem problema Porque isso aqui vai ficar pra parte de dentro É só agora cortar aqui um pouco Pra diminuir Essas sobrinhas aqui De tecido, ó E pronto, ó Tá? Eu já cortei essa parte aqui E vai ficar assim Aqui em cima Eu dobrei aquela parte Onde eu disse pra vocês deixarem O meio centímetro E fiz duas costuras Uma em cima E outra embaixo, tá? Ó Porque essa parte aqui da costura É onde a gente vai fazer É onde eu vou fazer a costurinha Do forro na bolsa, tá? Vai ficar assim o saquinho Aqui embaixo Como eu falei lá Ficou meio franzidinho mesmo Quando você estiver fazendo o saquinho Se você colocar na bolsa E o saquinho estiver maior Antes de você fazer a costura final, né? Quando você estiver na parte do alinhavo Se estiver muito grande Você corta Diminui um pouco Tanto a circunferência Aqui dessa base Ou como a lateral Aqui Você diminui um pouco Costura E coloca dentro da peça novamente E aí você vai ver O tamanho exato Que vai ficar Por isso que é bom fazer Se alinhavo antes Por causa dessa questão aí De que você pode ajustando O tamanho do tecido Se o tamanho do tecido Tiver ficado muito grande Aí dá pra ajustar O ideal é que ele sobra Um pouco mais de tecido Do que falde, né? Se sobrar tecido Você vai cortando aí E fazendo os ajustes Pra que caiba dentro da bolsa Então agora que eu fiz isso Já costurei aqui Já fiz as costurinhas Todas aqui É a hora de costurar O forro dentro Da bolsa Quem não tem máquina de costura E vai fazer Todo esse saquinho aqui A mão Eu vou mostrar pra vocês Aqui Uma forma de fazer A costura na mão Também Vou mostrar pra vocês O tipo de ponto ideal Na minha opinião Que eu acho ideal Pra fazer Esse tipo de costurinha Aqui pra quem não tem Máquina de costura No final do vídeo Eu vou mostrar Como fazer A mão mesmo O tipo de ponto Que dá pra fazer A mão Pra fazer a costura Aqui do saquinho Tá bom? Então agora Eu vou dar continuidade Aqui a fazer Essa costura do saco Na peça E depois eu mostro Pra vocês No finalzinho do vídeo Como fazer O tipo de ponto ideal Pra fazer Essa costurinha Aqui na minha opinião Tá? Eu vou usar Esse fio aqui Mesmo Bejizinho Que eu não tô Com outro aqui Da cor do tecido Mas não tem problema Porque o ideal Seria usar Um fio Da cor da peça Da bolsa Pra que não Apareça a costura Mas eu não tenho Aqui dessa cor Vou usar Esse bejizinho Mesmo Porque eu vou tentar Fazer uma costura Que não apareça O fio Tá? Só Tudo é técnica Dá pra gente Dar um jeito De que esse fio Não Não apareça Dentro da bolsa Eu vou começar Pela lateral Tá? Você vai Se guiar Pela medida Que você vai Se guiar Aqui por essa Costurinha Do forro Eu vou colocar Essa partezinha Aqui Pra uma das laterais Então eu vou Me guiar Por ela Pra começar A costura Então vem Aqui Coloquei Ela pra cá E vou Começar Aqui Como eu falei Pra vocês Eu vou fazer A costura Por aqui Por essa Partezinha Aqui de dentro Pra que ela Não apareça Aqui Desse outro Lado Então Pego A agulha Aqui Passo Ela por aqui Primeiro Passo Pelo forro Depois Eu coloco Ela aqui Antes De fazer Essa costura Aqui Passa É Prende Essa parte Do forro Com alfinete Pra que fique Bem seguro Mesmo Pra não ter Perigo De ficar Uma ponta Mais alta Outra Mais baixa O ideal É que vocês Prendam Ela primeiro Aqui na bolsa Com alfinete Mesmo Pra ficar Segurinha Eu não vou Fazer isso Porque como eu falei Pra vocês Eu já tenho Prática Aqui na costura Mesmo E eu não Preciso Colocar Alfinete Mas Quem foi Iniciante Que ainda Não tem Prática Coloca O alfinete Porque vai Segurar O forro No lugar Exato Onde você Vai fazer A costura Então Vem Prendi O fio No tecido Agora eu passo Pela bolsa E aí Eu vou Costurando Pela parte De trás Tá Sempre Pela parte Aqui De trás Fazendo Pequenos Pontinhos Aqui Por trás De trás E aí e não como vocês podem ver nem vai aparecer aqui a costura então vai fazer nesses pontinhos aí pontinhos pequenos por trás aí do forro e um perto do outro também tá não deixa eles tão distante conforme não alinhava porque eu alinhava é só mesmo para a gente ter uma noção bom então ela fazendo pontinhos bem pequenos aí por trás ó e vai ficando assim vai dar essa ilusão aqui que essa costura aqui que eu fiz na máquina é a costura que vai estar pegada na bolsa mas não é a costura da bolsa vai estar pegada aqui por trás que é uma costura a mão não tem como passar essa costura essa o fio de malha na máquina de costura né e enfim eu vou adiantar o vídeo agora eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto para vocês para mostrar o resultado mas é só isso mesmo tá meninas não tem segredo vem aqui por trás e vai fazendo pequenos pontinhos fazendo o máximo possível bem apertado para que não apareça é a o fio né como eu tô usando esse fio aqui de outra cor ele tá aparecendo um pouco mas se você usar o fio da cor do fio de malha ele não vai aparecer e aí vai fazendo essa costurinha e agora minha dica para quem tá fazendo essa costura na mão vou mostrar para vocês trocar até a cor da linha aqui para mim mostrar para vocês uma maneira de fazer essa costura tá os pontos no caso né gente vou mostrar aqui o tipo de ponto que eu acho ideal na minha opinião para fazer esse tipo de costura à mão para quem ainda não tem máquina de costura então ó e dessa forma aqui fazendo pontos pequenos tá então você faz isso passei aqui agulha então vem aqui bem tenta fazer o máximo possível pontinhos bem retos tá então diminui um pouco aqui dessa forma aqui então já vem a agulha saiu atrás já eu já venho com essa agulha aqui já trago ela aqui pra frente ó eu trouxe já ela aqui pra frente eu puxo aqui ó vocês vão ver como é que vai ficar eu trouxe ela aqui pra frente então eu venho aqui ó ela saiu lá atrás assim então eu venho aqui passo ela aqui novamente ó bem em cima aqui desse primeiro ponto e leva ela lá pra frente dessa mesma forma ó levei ela lá pra frente e aí eu puxo aqui ó tá e ela vai ficar assim bem retinha ó passo novamente aqui ó ponho a agulha aqui nesse primeiro bem no iniciozinho do primeiro do segundo ponto aqui passo a agulha e levo ela lá pra frente novamente o ideal é tentar fazer é o ideal é tentar fazer que esses pontos fiquem sempre é do mesmo tamanhozinho tá um do ladinho do outro do mesmo tamanho ó e atrás também ó vai ficar assim bem retinho tanto aqui quanto aqui é bem simplesinho puxei aqui na frente venho aqui no início do primeiro ponto passo a agulha e levou ela lá pra frente ó levei ela lá pra frente puxo ó venho aqui novamente no início do primeiro ponto leva ela lá pra trás ó e passo ela aqui pra frente ó vai ficar bem retinho aqui é tipo uma costura mesmo na máquina que os pontos de frente da máquina tem um ponto bem parecido com esse mesmo então passo aqui e saio aqui na frente ó e fica bem retinho aqui esse tipo de costura aqui ó tanto na frente quanto atrás fica bem retinho é para quem for fazer a mão tá isso aqui não é isso aqui não é o alinhavamento alinhavamento é diferente ele é mais espaçado eu vou fazer uma costura se bem espaçada mesmo isso aqui é para quem tiver fazendo o forro a mão feita então essa aqui é a minha dica para vocês que forem costurar a mão usar essa técnica zinha aqui para deixar o acabamento mais bonitinho do tecido tá bom bom meninas depois da costurinha ó isso aqui é o resultado final tá vai ficar assim nem vai dar para aparecer aqui por dentro a costura a costura é bem feitinha mesmo não tem segredo é só você fazer pontos pequenininhos tá resultado final do nosso forro espero que vocês tenham gostado agora vou deixar passando aí o instagram de todas as meninas que fizeram essa bolsa aqui do vídeo anterior elas me marcaram lá no instagram e eu falei que eu iria mostrar aqui no canal também todas as peças que elas fizeram tá então nós nos vemos no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado dessa vídeo aula se tiver qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários também não esquece se inscrever no canal e dá aquele joinha se você gostou do vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo